Olá, bom dia, boa tarde. Não sei quando você vai ver o meu vídeo aqui no YouTube. Um pouco afastada, mas voltei. Voltei pra falar sobre alguma coisa que tá acontecendo por aí. Estamos perto, né, de comemorar o Dia dos Pais. Isso é muito gratificante para os pais que estão encarnados, que têm seus filhos. Eu sou o Wash Baby, tá? Antes de mais nada, pra quem não me conhece, eu tenho esse canal já há um bom tempo. E pra você que não me conhece, se inscreve aqui onde tem essa parte vermelha. Dá aquele joinha que eu preciso do like de vocês pra gente continuar com esse canal maravilhoso, que eu adoro estar aqui falando com vocês e eu tenho certeza que tem muita gente que gosta também que eu esteja aqui. Porque se eu não tivesse essa quantidade de gente me seguindo, eu não estaria dando continuidade. Eu não teria força de vontade pra continuar com vocês aqui no canal Wash Baby, que tem sido divulgado e eu tenho sido conhecida por muitas pessoas através do canal. E eu sou muito grata quanto a isso. Ainda estou leiga no assunto. Eu não tenho muito patrocínio, igual alguns youtubers que eu conheço, que tem bastante patrocínio, que é bem conhecida. Influencer, né? Eu não sou tão influenciada ainda porque eu ainda tô começando a engatinhar. Porque somos controlados. É uma mídia controlada pelo próprio YouTube. Se você tem conhecimentos, se você vive no mundo dos youtubers, se você vai em eventos, em shows, em outras coisas assim, que faz parte dos youtubers, você cresce mais fácil pelo próprio YouTube. Às vezes você tem inscritos, que você recebe vários e-mails. Eu recebo vários e-mails no meu e-mail comunicando que fulano de tal se inscreveu. E mesmo assim, eu vou lá ver na numeração. E não subiu a minha numeração. Já era pra mim estar com mais de 6 mil inscritos. Mas eu não consegui ainda. Por quê? Acredito eu que alguma coisa atrapalha. Pode ser o próprio YouTube. Eu não sei que ele controla quem pode ficar famoso e quem não. Então eu espero conseguir, né? Através de vocês, com o esforço de vocês, eu peço que se inscrevam pra que eu um dia consiga ser enxergado. Até mesmo conseguir um papel, alguma coisa assim pra fazer na TV. Um comercial, um merchandising, né? E hoje eu vim falar sobre o Dia dos Pais. Que é um dia maravilhoso, um dia magnífico. Onde os pais, que estão vivos aqui na Terra, podem estar vendo os seus filhos, encontrando, abraçando. Tendo aquele domingo, aquele dia de fraternidade, de união com a família. Onde todo mundo pode estar comendo. Devido à pandemia, claro, com muito afastamento. Mas agora está sendo mais liberado. E muita gente não anda respeitando, né? Mas devido a usar a máscara, poderão se encontrar. Usar o álcool gel, né? A proteção certa, né? Então fica aí também a dica pra você não deixar de usar a sua máscara e o seu álcool gel quando você for fazer a sua visita no Dia dos Pais, reunindo toda a família, né? Bom, a Tami Miranda, filha da Gretchen, ela é transgênero, transexual. É um homem transgênero. Então, assim, ela é casada e ela é pai de família. Eu, apoiando o LGBT também, que sou uma transgênero, também sou baby transgênero. Já tem quem me segue, sabe que tem vídeos meus falando sobre o dia do LGBT, sobre a parada, sobre várias coisas. Então, hoje eu vim aqui falar justamente sobre uma coisa que mexeu e afetou-me também. Que é um pouco polêmico, claro, né? Bom, mas eu tinha que colocar no canal pra que as pessoas se conscientizem. Gente, eu sei que ninguém nunca, por mais que falem que, ah, já hoje aceita-se, mas ninguém não aceita, não. Só mudou a numeração dos anos e mudou as pessoas, né? No caso, as gerações. Então, assim, a minha geração tá um pouco mais evoluída, porque a de antigamente, dos anos 80, por exemplo, não podia se soltar como eu aqui num vídeo pra tá falando sobre esse tipo de polêmica, como eu tô falando, sendo uma trans. Então, eu aqui defendendo, no caso, falando sobre Tami Miranda, e, inclusive, nas minhas redes sociais eu postei, porque muita gente fez piadinhas e ela não buscou saber sobre isso. E hoje eu, de manhã, quando eu acordei, eu vi nas redes sociais dela que eu a sigo falando sobre a campanha da Natura que ela tá fazendo pra o Dia dos Pais, onde outros homens famosos também foram convidados pra participar e não foram criticados, mas por ser Tami Miranda, a filha da Gretchen, que se transformou em um homem, então tá sendo criticada. Natura, Natura, vou falar o que eu li, Natura sem pau. Aí eu recebi de alguns piadistas esse tipo de slogan com a foto dela e com o bebezinho dela. Ela mesmo deu, ele deu depoimento, hoje falando que não tá nem aí, que não afetou, porque ela é bem superior a isso, ele é bem superior a isso. Ele, a criança, não tem nem um aninho ainda e, assim, também não afetou o bebê, porque o bebê só pensa na mamadeira na hora que tá com fome, né, gente? Então, assim, sobre a Tami, o Tami Miranda, aquele homem que tá ali, se você não se influencia, como ele mesmo falou na live dele lá, não se influencia com ele sendo transgênero masculino, tem outros homens que vão influenciar, que foram convidados para a campanha. Mas não precisa você afetá-lo, porque, assim, tem muitos, muitas mulheres que se transformaram em homens, transgêneros também, igual a ele, que se sentem ofendidas, o público dela, que se refere a ela, que se espelha nela, assim como eu também espelho muitas outras, assim como outras também se espelham em tantas outras. Então, gente, estamos mais do que no século XXI, somos pessoas evoluídas, e, assim, eu não poderia deixar de colocar essa polêmica no meu canal para vocês ficarem cientes, porque eu acho que tenho certeza que muita gente viu e muita gente deixou passar por despercebido, mas quem é do grupo LGBTQ+, tenho certeza que ficou a par e apoiou, porque eu vi, assim, sobre alguns transgêneros, também homens que se transformaram em mulheres, que também deram o joinha, o coração, o apoio para o Tami Miranda, né? E eu estou aqui apoiando o grupo LGBT, defendendo também, porque se eu me tornar uma figura pública, uma figura famosa, eu também sei que estarei prestes a receber bombardeios, tanto de críticas construtivas como negativas. Então, assim, estarei preparada para isso como o Tami está preparado. Então, assim, eu só espero que, assim, cada pessoa, vocês se conscientizem que cada pessoa pode ser aquilo que quiser ser na vida. não ofendendo, não afetando você. Que mal tem eu ser assim, ele ser daquele jeito? Não tem mal nenhum. Nós somos seres humanos igual a todos os outros, nós amamos da mesma forma e temos coração igual a vocês. Então, eu acho que pelo Tami Miranda é exigido, sim, o respeito, a dignidade para ele e para a família dele, que é um pai de família, que está ali representando, não importa a sexualidade, e sim o carinho, a atenção. E ele é o pai amoroso que o bebê precisava ter. É o pai presente, que muitos no meio heterossexual não tem pai presente, sempre tem o pai ausente. Muitas crianças são criadas sem pai, sendo que ele está presente, ele cumpre a parte dele como pai, tendo a esposa do lado e a criança. Então, assim, deixa a pessoa viver, deixa a pessoa ser feliz, gente, deixa a pessoa, sabe, fazer o que ela quiser da vida dela. A vida é dela, não é sua. Você faz o que você quiser da sua vida e as pessoas fazem o que quiser da vida delas. A vida é de cada um. Cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, né? Porque eu acho ridículo. Que nem assim, me mandaram também um vídeo sobre uma transexual belíssima, só que, infelizmente, era um travesti de rua. E eu recebo essas coisas também. Só que eu não me espelho nisso, porque, assim, eu sou LGBT, mas eu não vivo algumas coisas que eles vivem, né? Bom, não estou aqui para falar disso, mas vou falar do vídeo dessa travesti que eu recebi, que provavelmente deve estar rolando aí pela internet. Ela nua, andando na rua, devia ser umas 7, 8 horas da manhã. E causou polêmica, porque passavam várias... Era tipo um lugar, assim, um centro de uma cidade onde passavam várias pessoas e todo mundo olhava, né? Aquele mulherão, aquele corpão lindo, aquele rosto belíssimo, aquele cabelo maravilhoso, porque travesti é bonito, porque se cuida muito. E nua, drogada, louca. Só que quem via o vídeo que foi enviado, só dava risada. E os homens que estavam vendo, que você vê no vídeo, eles estavam filmando, porque era uma mulher gostosa que estava aparecendo. Não importa. E tinha um pênis pendurado lá, lógico, né? Onde ela, como ela estava sem noção do tempo, ela não estava nem aí. Então ela, pra ela, e o vídeo tocando, uma música sertaneja, e foi rolando. Então, assim, me enviaram, e as pessoas que receberam também só davam risada. Eu falei, gente, vamos olhar por outro lado? Será que alguém falou, filha, você está nua, você quer uma roupa, você quer uma ajuda? Porque ela estava sem noção, ela queria entrar num carro e não conseguia. ela queria falar com alguém, ninguém dava atenção, porque era um travesti nu, porque é um ser abominável, ó, vamos matar, vamos, porque a cada uma hora, a cada uma hora, morre um transexual agredido, principalmente transexual negro, porque eu vi no jornal também, estou a par disso, que foi agredida uma transexual, e eu vi a reportagem, o homem deu uma boa noite cinderela pra ela, numa bebida, e começou a bater nela, bateu muito, mas ela foi socorrida, ela conseguiu fugir, e ela não conseguiu lutar com ele, porque ele era muito mais forte que ela, então assim, a cada uma hora, infelizmente, como no feminicídio também entra, muitas mulheres são assassinadas. Então, vamos prestar atenção naquele X, que está passando na propaganda, onde elas fazem na mão, com batom, qualquer sinal, para a gente poder estar ajudando as mulheres também, no feminicídio, quando alguma, der algum sinal para a gente, para que a gente ligue, e denuncie, para socorrer uma vida. Então, aqui fica a minha dica, aqui do canal, sobre todas essas oposições, ou posição, sobre, o que eu queria falar mesmo, que era sobre o Tami Miranda, que está participando, da campanha da Natura, que eu estou achando linda, estou achando belíssima, e ele deve continuar assim, porque ele era uma mulher belíssima, mas agora ele é um homem, e ele usa ainda aquele nome, mas como exemplo, para poder mostrar que ele venceu, e conseguiu ser quem ele é, quem ele queria ser, porque na verdade, ele nasceu aquela mulher belíssima, mas ele queria ser aquele homem que ele é. Então, vamos respeitar isso, porque ele não está agredindo ninguém, assim como todos os outros trans, também não querem agredir ninguém, só querem simplesmente mostrar, que somos seres humanos, e que estamos aí, quer vocês queiram, quer não, eu não serei o único, nem ela, nem o Tami, nem tantos outros, que existem por aí, que eu não preciso ficar falando nomes, porque tem vários conhecidos, basta você entrar na internet, que você vai saber, aonde você vai ficar a par, você vai ficar ciente de tudo isso, então assim, eu só entrei, neste YouTube, para fazer este vídeo, para o meu canal, porque eu fiquei chocada, com as piadas, que o Tami anda recebendo, gente, vamos, ter mais dignidade sobre isso, e respeitar o ser humano, como ser humano mesmo, que é o que ele é, então fica aqui, então, o meu recado, né, para vocês, compartilha, nas redes sociais, você que está me conhecendo, que está entrando agora, aqui no meu canal, Wash Baby, eu tenho o Instagram também, eu facilitei, para todos vocês, que não sabem, basta colocar, arroba, Wash Baby, W-A-S-H-I, separado, B-A-B-Y, que é o meu nome feminino, aonde você vai me achar, no Instagram, e eu vou te aceitar, com certeza, nos meus dois Facebook, você me acha também, um dos meus faces, chama-se Wash, Wash de lavar, Wash A, separado, L-M-A, Wash Alma, e o outro, é Babi, eu, Babi Baby, então gente, fica aqui, vamos refletir, vamos, apoiar, ao invés de criticar, e saber, que todos nós, somos seres humanos, e que todos nós, queremos bem uns aos outros, trabalhar apenas, e como eu vou falar de novo, igual o Tami falou, se ele não espelha, pra você que é homem hétero, e que fez a piada, piadista, né, ofendendo o grupo, se ele não, não te espelha, tem o João, tem o Pedro, que foi contratado na campanha, que é homem heterossexual, e que ele pode te influenciar, assim como ela, ele, transgênero, o Tami Miranda, influencia tantos outros, que são transgêneros, igual a ele, então, olha aqui, um beijo do Wash Baby, não esquece de dar aquele joinha, pra mim, que eu vou ficar muito agradecida, e sobre as críticas, como eu fiz uma, um vídeo anterior, aí, abaixo vocês vão ver, tem alguns comentários, tem críticas construtivas, maravilhosas, eu agradeço a vocês, que me seguem, que deixam essas críticas, como tem também as críticas destrutivas, que eu também recebo, então, pra aqueles que, tipo assim, entram só pra isso, que eu fui pesquisar, pra ver o que, por que que essa pessoa, tinha feito isso comigo, num vídeo aí abaixo, a pessoa nem inscrito tem, ela só entrou só pra falar, a opinião dela, falou mal, e ó, sumiu, eu dei a minha opinião depois, e ela não leu, bom, mas deixa pra lá, é isso aí gente, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e ele há de querer, amo todos vocês, continuem comigo, e se inscrevam, e se inscrevam,